Para mostrar a presidenta Dilma Rousseff na Argentina, ela está em visita oficial ao país e participa agora de um jantar que foi oferecido pelo governo argentino à presidenta Dilma. Acompanhe. O vice-presidente da República Argentina, amado Budu, cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados da Argentina, deputado Julián Andrés Domingues, cumprimentar o governador da província de Buenos Aires, senhor Daniel Osvaldo Iscioli, senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações do Brasil e da Argentina, senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores lideranças políticas presentes, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que volto a Buenos Aires. Esta é a minha quinta visita argentina que se soma aos muitos encontros que mantivemos nos últimos dois anos. A relação estratégica entre Argentina e Brasil é a mais intensa e a mais profunda que conhecemos nos anos em que viemos nos relacionando. Con o ex-presidente Lula e o ex-presidente Kirchner, nossos países construíram uma sólida aliança que nós estamos desenvolvendo, a presidenta Cristina e eu, e aprendemos neste período a tratar as nossas diferenças com maturidade. E foi com o ex-presidente Néstor Kirchner e o ex-presidente Lula, nossos países construíram uma sólida aliança e nós estamos aprendendo a tratar as diferenças. A integração é a chave para fortalecer nossa presença no mundo e para a construção de um futuro melhor, com maior prosperidade, com inclusão social, com aprofundamento da democracia. Por isso, a presidenta Cristina e eu nos empenhamos em fazer avançar a integração de nossos países, dar mais qualidade política à nossa relação, superar os entraves nas nossas relações comerciais, sociais de investimento e parceria. A verdade é que somos sócios comerciais de primeira grandeza. Nós somos sociedades, países e nações que têm imensa capacidade de desenvolvimento e que serão sempre muito maiores quando estão juntos do que quando estão separados. Nós sabemos que devemos tratar tanto os investimentos como as nossas relações comerciais recíprocas de forma mutuamente respeitosa e equilibrada. Nossos países enfrentaram a crise econômica internacional e dela saímos, com consequências, porém, muito mais fortes que os países desenvolvidos. O comércio bilateral entre nós está ainda reduzido frente ao seu potencial. Uma parte disso, uma grande parte disso, se deve à recessão nos diferentes países desenvolvidos, especialmente na Europa. Tudo isso reduziu o potencial dos nossos fluxos comerciais, financeiros e de investimento. Contra isso, há a nossa firme decisão, a nossa vontade política de alterar essa situação e responder à crise sempre, com mais integração e não menos. Temos certeza e queremos fortalecer as bases econômicas da nossa integração. Estamos seguros que queremos fortalecer as bases econômicas da nossa integração. Por isso, e para retomar a plena fluidez de todas as nossas relações diante desta conjuntura, a experiência histórica nos ensina que é preciso diálogo, diálogo e mais diálogo. E, por isso, eu saúdo esta reunião e todo o que é preciso diálogo e todo o que é preciso diálogo e todo o que é preciso diálogo e todo o que é preciso diálogo. Todas as reuniões que, de três em três meses, nós viemos fazendo, isso nos aproxima, transforma as nossas diferenças em uma busca de consenso e permite que encontremos os caminhos para solucionar os impasses e os entraves que, porventura, cerceem nossas relações. E por isso, eu saludo nossas reuniões de cada três meses, que fortalecem nossa relação e é o que faz o artículo a longo prazo, para que não nos quedemos com as travas e as posições conjunturales. Isso também reforça a minha convicção de que, com decisão política firme e adequada, associada à retomada do crescimento econômico, a partir deste ano, o comércio bilateral, tenderão novamente a crescer novamente a crescer com as inversões incluídas. A presidenta Cristina e eu dedicamos este nosso encontro à busca de soluções práticas, soluções práticas para todas as nossas dificuldades de momento. e, sobretudo, procuramos projetar o futuro de nossas relações. A presidenta Cristina e eu dedicamos este nosso encontro para a busca de soluções práticas, estas para que enfrentemos as nossas dificuldades do momento. E, sobretudo, tratamos de projetar o futuro de nossas relações. Vamos continuar esta reunião trimestral em Montevideo durante a reunião do Mercosul na próxima semana. A nossa convicção é que esses desafios somente se enfrentam, vou repetir, com mais e mais integração, com mais e mais cooperação e com uma visão conjunta a respeito do papel do Brasil e da Argentina, tanto no plano multilateral, mas, sobretudo, no plano bilateral. Nós somos as maiores economias desta região. Nós temos a responsabilidade histórica de desenvolver nossos países e de articular esta região do mundo. Vamos em frente com a nossa convicção de que os desafios de integração só se enfrentam com mais e mais diálogo, com mais cooperação, com uma visão conjunta de que somos países importantes e que temos que unirnos para poder ser responsáveis de todo o desenvolvimento da região. As condições estão dadas para isso, além dos instrumentos de coordenação política e institucional entre nossos países. Nós, Argentina e Brasil, contamos com um setor privado e empreendedor, cuja contribuição ao processo de integração é cada vez mais necessária. Por isso, acolhemos com entusiasmo o excepcional encontro empresarial binacional durante o Congresso da UIA em Los Cardales, em novembro último. Por isso, acolhemos com entusiasmo o encontro excepcional empresarial binacional durante o Congresso da UIA em Los Cardales em novembro passado. Por isso, apoiamos a renovação desta iniciativa neste ano no Brasil sobre os auspícios da Confederação Nacional da Industria do Brasil. As relações Brasil-Argentina são fortes e inabaláveis. As relações Brasil-Argentina são fortes e inabaláveis. Os últimos dez anos mostram que a aliança Argentina-Brasil foi fundamental, não só para nossos dois países. Esta relação, esta aliança, tem sido um fator de progresso e estabilidade para a América do Sul e para a América Latina. Queria, nesta oportunidade, cumprimentar a presidenta Cristina por sua liderança e empenho na construção da unidade entre os países da região, tanto na esfera da CELAC como na Unasul e no Mercosul. Queria saludar a presidenta Cristina por sua liderança e empenho em todos os âmbitos como CELAC, Unasul e Mercosul. Sem dúvida, amiga Cristina, nós temos de dar continuidade ao trabalho de Kirchner e de Lula. E legar a todos nossos filhos e netos um continente de paz, desenvolvimento, inclusão social e democracia. E deixar como legado a nossos filhos um continente de paz, desenvolvimento, inclusão social e democracia. A nossa atitude diante da questão que envolviu o Paraguai. Nesta atitude frente ao tema que involucrou o Paraguai. E recentemente, na reafirmação do apoio ao presidente constitucionalmente eleito. E recentemente, no apoio do presidente recién electo. Da Venezuela, Maduro. De Venezuela, Maduro. Mostra a importância e a força da nossa participação. Mestra a importância e a força da nossa participação. Convido a todos para erguer um brinde. A presidenta da República Argentina. Minha querida amiga Cristina Kirchner. Anti-Seg Kat Gobierno em ovat a todos, para erguer secciones e, numa quinta course. Condemетíz started. Acto seguido. Hará uso de la palabra la señora presidenta de la nación argentina, La doctora Cristina Fernández de Kirchner. Obrigada. Muitíssimas, obrigada. Muito obrigada, muito boa noite a todos e a todas. Querida amiga e companheira, Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, e a distinguida comitiva que a acompanha. senhores governadores das distintas províncias argentinas senhores legisladores senhores empresários e empresárias também diviso de aqui artistas e intelectuales que nos acompanham nesta noite tan especial quero agradecer a presença de todos e fundamentalmente confirmar cada uma das palavras das ideias que a esbozado Dilma e que tem que ver com a história da região e com a história dos próprios países eu digo que quando há dificuldades quando há diferenças que sempre as há o bom é recordar a história de onde venimos como estábamos e que hicimos en estes 10 anos porque talvez podamos encontrar as claves de como resolver superar diferencias e o que é mais importante poder profundizar la integración en uma nova reformulación de alianza estratégica porque está muito claro que o mundo não é nem de a década dos 90 do neoliberalismo que realmente condujo a nossos países a situações sociais econômicas e institucionales muito malas eu recordava hoje com o ministro da industria que durante os anos 90 argentina tinha superávit comercial com o brasil e sin embargo social e econômicamente nos iba como o demonio por utilizar uma frase generosa e algum eufemismo e então eu acho que este mundo que hoje temos e que se ha derrumbado estrepitosamente onde se nos planteava como ideais ou modelos de crescimento dos países em desenvolvimento e se nos designava a muitos de nós como governos populistas hemos podido en estes 10 anos en esta década ganada desenvolver modelos virtuosos de crescimento econômico e inclusão social por isso são virtuosos porque não basta com o crescimento econômico ai perdone a traductora me olvidé me entienden todos os brasileiros que estão posso seguir falando todos se entienden perfecto le vamos a agradecer a traductora entonces porque me entienden todos e que digo virtuoso porque porque também durante décadas de los 90 por que durante a década de la chino occidental está bien ella insiste la argentina creció em términos econômicos pero no en inclusión social mas não é inclusión social pero por que digo é importante ver que foi o que passou que nos permitiu crescer em forma harmónica de maneira harmónica recién Dilma reconhecia o trabalho desses dois gigantes Lula e Néstor Kirchner por que dois gigantes porque compreenderam que durante muito tempo talvez durante centenas quase centúrias interesses que não vale a pena nomear todos nós sabemos quem são estavam interessados em nos manter enfrentados divididos e quase como com interesses contrapuestos entre Argentina e Brasil o gran mérito desses dois homens foi demonstrar precisamente que se podia hacer outra política en cada uno de nossos países pero que ademais era necessario integrar definitivamente el Mercosur porque la suerte de uno e de outro país estaban indisolublemente vinculadas e atadas porque era necessário integrar esses dois países porque a sorte desses dois países estava indisoluvelmente ligada o cierto é que en estos 10 anos más allá de balanza comercial más o menos en superávit más o menos hemos crecido como nunca lo habíamos hecho en términos económicos e además hemos incluído a millones de compatriotas que no accedían a los servicios básicos de educación de salud de vivienda y de trabajo nesses 10 anos crescemos como nunca antes tínhamos feito incluindo milhões de pessoas que antes não tinham tido acesso a saúde educação e moradia en el caso de argentina tal vez más dramaticamente con el peso inconmensurable de una deuda externa que estrangulaba a economía argentina y que nos obligó a realizar la reestructuración de deuda soberana más importante de la que se tenga memoria no caso da argentina com peso de una dívida externa que nos exigió a necesidad de hacer una reestructura de la dívida externa hoy se está hablando ya en todo el mundo que los planes de austeridad de restricciones sociales y económicas no están dando resultado y estamos viendo como se ha desmoronado Europa y los grandes países desarrollados que ponen a prueba la fortaleza de nuestros modelos ¿Cuál es la gran prueba que afrontamos como responsables de las dos economías más importantes de la América del Sur responsabilidad que no es solamente frente a nuestras sociedades a nuestros pueblos sino a toda la región yo siempre digo que quien más arriba está más responsabilidades tiene frente al conjunto de sus compatriotas o de quienes viven en una misma región a grande prueba es responsabilidad frente a sociedad porque quien más alto está más responsabilidad tiene frente al pueblo y yo creo que esto nos va a obligar a replantear y a reformular esta integración de una manera más densa más profunda que tiene que ver con asociarnos no solamente y vernos como clientes o ver cómo vendemos a un lado o al otro al contrario creo que tenemos que aunarnos en investigación en ciencia en tecnología en conocimiento para realmente conducir al conjunto de la región a un modelo de integración que no solamente puede ser el Mercosur sino que tiene que ser toda la América del Sur eso nos lleva a reformular la integração para no solo nos ver como clientes temos que investir en pesquisa ciencia conhecimiento para conduzir a región a un modelo de integração que puede ser no somente o Mercosur mas otras posibilidades no es voluntarismo lo que estoy planteando es sentido común e inteligencia no inteligencia de creerme la más inteligente o la que le encontró el agujero al mate como decimos aquí en la Argentina de ninguna manera es simplemente una observación realista de cómo está el mundo y de las posibilidades que tiene la región por recursos naturales por capacidades intelectuales por los millones que todavía quedan por incluir que no son solamente ciudadanos sino también son usuarios y consumidores que tenemos que incluir en nuestros mercados y que tenemos que lograr además que consuman cada vez más nuestros propios productos no solamente en materia de alimentos y primarios sino también en productos de alto valor agregado no es una cuestión de voluntarismo es una cuestión de senso común de inteligencia es observación realista del mundo y la región tiene capacidades intelectuales hay millones de personas que deben ser incluidas y debemos levar esas millones de personas a un modelo de consumo no es una cuestión de voluntarismo es una posibilidad real creo que era Napoleón el que decía que un ejemplo explica las cosas mejor que mil discursos hoy cuando estábamos compartiendo la reunión con la presidenta del Brasil le relataba una experiencia de un empresario argentino propietario de un laboratorio que nos contaba ustedes saben que la argentina es el único país que está produciendo hoy anticuerpos monoclonales que son los insumos básicos para producir productos farmacéuticos oncológicos la lucha contra el cáncer para que comercial con los grandes países desarrollados que producen estos de 215 millones de dólares anuales este empresario que hoy nos acompaña porque está fuera del país y se disculpaba por ello nos contaba que ha realizado una asociación estratégica con uno de los más importantes laboratorios brasileros que va a invertir más de 100 millones de dólares para transferir tecnología argentina y que también Brasil pueda producir anticuerpos monoclonales mesmos produciendo eso a un déficit de 215 millones de dólares anuales este empresario no está en este momento en Argentina pero está haciendo una parcería por 100 millones de dólares para transferir tecnología para producción de estos productos al Brasil y fíjense ustedes que estoy hablando de una actividad donde la ciencia donde la investigación y la tecnología alcanzan su máxima expresión convengamos que toda la actividad farmacéutica y de laboratorios exige un altísimo grado de capacitación en todos los recursos humanos por lo tanto creo que esta asociación en una actividad que siempre ha sido casi patrimonio exclusivo de los países desarrollados vejam que estoy me referiendo a una actividad de ciencia de tecnología en área farmacéutica a área farmacéutica en particular precisa de mucha capacitação de recursos humanos y eso fue históricamente patrimonio de los países desarrollados recuerdo en Roma si me perdonan la digresión recuerdo en Roma una anécdota de Lula conmigo habíamos sido ambos invitados por la FAO a la famosa conferencia contra el hambre y estaba en ese momento una gran discusión con los biocombustibles y con declarar la amazonía propiedad patrimonio de la humanidad y Lula andaba muy enojado con justa razón por estas cosas y dijo que él estaba dispuesto a declarar a la amazonía patrimonio de la humanidad si también los grandes laboratorios medicinales del mundo declaraban patrimonio de la humanidad a las patentes medicinales porque en definitiva era lo recuerdo porque despertó un gran aplauso como ahora de quien estábamos escuchándolo y en realidad esto nos enseña un poco me parece lo que debemos hacer no solamente en el campo de la industria farmacéutica a la que tomé como ejemplo sino en el caso de la biotecnología sino también en el caso y lo hemos charlado hoy mucho de la industria automotriz yo lo decía ayer en una inauguración de una fábrica que tanto en Brasil como en Argentina las terminales automotrices sé que hay empresarios de ellas hoy aquí ninguna es de origen ni brasileño ni argentina si el sector autopartista eso enseña que en verdad las áreas de la farmacéutica y la biotecnología son centrais ontem yo falei en una inauguración de una fábrica y aquí sobre las montadoras que no son ni brasileñas ni argentinas no es el caso del segmento de las autopistas decía entonces que una cosa interesante sería explotar todo este conocimiento que tenemos en materia de software de nanotecnología y también asociados con Brasil pedirle a estas grandes automotrices que tienen fantásticas ganancias aquí en nuestro país y que estamos muy contentos que ganen dinero pero queremos también que inviertan en ciencia y tecnología en autopartes de gran valor agregado por lo menos una parte para integración de ejemplos y además también obviamente reconocer el potencial y el volumen de la economía brasileña una de las más importantes del mundo Brasil tuvo una suerte que no tuvo la Argentina que aún con distintos concibieron a la industria como un eje fundamental a diferencia de los que nos pasó a nosotros que derrumbaron todo el sector industrial argentino hoy Dilma me preguntaba que habíamos sido el quinto país del mundo a principios de siglo y es cierto pero éramos un país productor de materias primas fuimos la primera economía latinoamericana durante los años 50 el país donde se creó el primer avión a propulsión el país donde se crearon las primeras locomotoras se hacían locomotoras en la República Argentina y trenes rieles de trenes que hoy no hacemos ni en Brasil ni en Argentina y que tenemos que importarlos en ambos países miren todas las cosas que podemos hacer Brasil gran productor de hierro nosotros con talleres diseminados en todo el país porque la industria ferroviaria en Córdoba en Buenos Aires en Tucumán supo ser de las más importantes de Latinoamérica por lo tanto y para no aburrirlos fomos a primera economía latinoamericana en los años 50 en nuestro país fue construido el primer avión locomotivas trenes tríos hoy en Brasil y en Argentina no tenemos esa producción tenemos una inmensa tarea por delante y también una inmensa ventaja en cuanto a como debe ser el modelo de integración porque durante mucho tiempo se nos presentó a la Unión Europea como un modelo de integración y que ese era el camino a seguir y bueno algunos teníamos dudas porque cuando uno renuncia a determinados instrumentos fundantes de la economía no es conveniente para los intereses de un país creo que entonces tenemos que aprender de fallas de errores que se cometieron en otros lados para no hacerlo nosotros pero saber saber tener la certeza absoluta gobernantes y gobernados empresarios y trabajadores que el único camino para seguir con el crecimiento el único camino para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros trabajadores que en definitiva son también usuarios y consumidores de nuestros productos el único camino para que nuestros empresarios que han crecido enormemente en estos años yo desafío yo desafío a los empresarios a muchos empresarios a todos los empresarios argentinos y brasileños como les ha ido en esta última década sea en el sector productivo sea en el sector financiero como les ha ido en estos últimos 10 años y como les iba en los anteriores años entonces una mirada inteligente desapasionada objetiva sobre los resultados de estas políticas son las que nos tienen que dar las claves para enfrentar los problemas las diferencias y encontrar las soluciones que no pueden ser más que más integración y mejor integración no solamente más sino que hacerlo mejor hay una gran tarifa en la frente y tenemos una ventaja la Unión Europea era un modelo de integración nos tínhamos más dudas porque tínhamos dudas sobre el éxito y el suceso de estos modelos debemos aprender las falas debemos aprender los errores pero saber gobernantes y gobernados empresarios y trabajadores que hay un único camino para continuar mejorando la calidad de vida de los trabajadores para que los empresarios que crecerán enormemente es el desafío todos los empresarios argentinos y brasileños del sector produtivo financiero cuanto al crecimiento y al suceso que tuvieron y tener un olor inteligente objetivo cuanto a los resultados de estas políticas y mostrar que el único camino es más y más integración que no es fácil hacer todo esto por supuesto que no es fácil algo en estos 10 años no fue fácil por lo menos a los argentinos nada no fue fácil todo nos fue difícil y todavía nos siguen queriendo poner desde muy afuera palos en la rueda pero creo creo sinceramente que podemos hacerlo y debemos hacerlo por sobre todas las cosas porque necesitamos hacerlo nosotros mismos nuestra región debe ser el reaseguro para seguir el modelo de crecimiento esperar que vengan desde afuera las soluciones y cuando hablo afuera hablo desde afuera de la región va a ser muy difícil porque el mundo está muy complicado pero tenemos un mercado amplio demandante con capacidades y estoy absolutamente convencida que tanto Dilma como quien les habla y también otros gobernantes de nuestra región que integran el Mercosur y aún los que no lo integran y están queriendo venir al Mercosur están convencidos precisamente que aquí en la región en la patria grande en la casa grande está la solución por eso quiero invitar a todos a un brindis a un brindis en primer lugar en honor de mi querida amiga la presidenta Dilma Rousseff también quiero brindar en honor a esos dos grandes hombres que fueron Néstor Kirchner y que es Ignacio Lula da Silva y quiero brindar por el Mercosur por la Unasur por la Celac por la democracia por el respeto a la voluntad popular y porque nunca más nadie crea que pueden venir a vendernos espejitos de colores ya se terminó esa época y no compramos más espejitos de colores salud y muchas gracias finalizadas las palabras de la señora presidenta de la nación argentina la doctora Cristina Fernández de Kirchner los invitamos a disfrutar entonces de la comida ofrecida por la señora presidenta de la nación la doctora Cristina Fernández de Kirchner en honor a la señora presidenta de la República Federativa del Brasil Dilma Rousseff que tengan muy buenas noches y que disfruten de esta comida se acompañó ao vivo de Buenos Aires Argentina a transmissão da declaración da presidenta Dilma Rousseff e da presidenta Cristina Kirchner durante o jantar oferecido pela presidenta Argentina o evento foi realizado no museu bicentenario que fica atrás da casa rosada sede do governo argentino a presidenta Dilma Rousseff disse que a integração entre Brasil e Argentina é a chave para fortalecer a posição deles no mundo e superar entraves nas relações comerciais de investimento e parceria Dilma disse ainda que os dois países superaram a crise econômica internacional mas o fluxo comercial entre os países foi afetado para Dilma é preciso fortalecer as bases econômicas da integração e para isso é preciso diálogo transparência e objetividade e um pouco antes do jantar oferecido pelo governo argentino a presidenta Dilma Rousseff fez uma declaração à imprensa veja como foi eu queria iniciar cumprimentando a presidenta da nação argentina minha querida amiga Cristina Fernandes de Kirchner cumprimentar os senhores e as senhoras brasileiros e argentinos que participaram dessa jornada de discussões cumprimentar os senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas é com um grande prazer que eu venho a argentina eu venho aqui sempre com a consciência da importância que brasil e argentina tem nesta região do mundo e eu e eu começo agradecendo a hospitalidade com que eu e minha comitiva somos sempre recebidos além disso eu acredito que a argentina e brasil tem um papel muito importante são dois países aqui na região países que buscam de forma determinada seu desenvolvimento que compartilhe interesses comuns tanto do ponto de vista da justiça social da democracia e da construção da prosperidade aqui na região para isso nós temos dois níveis de atividades nós temos um papel que eu considero cada vez mais um papel estratégico quando se trata dos órgãos multilaterais Mercosul e Unasul e Selac aliás lembrando do processo de constituição desses organismos nós temos sempre que saudar a fantástica contribuição dada por dois latino-americanos Néstor Kirchner e Luiz Inácio Lula da Silva quando se trata da construção dessa perspectiva multilateral de desenvolvimento de atuação e o papel democrático que esses órgãos têm desempenhado aqui na região aí eu me refiro primeiro à questão relativa ao Paraguai acho que o desenrolar dos últimos fatos demonstram que é possível afirmar a democracia manter a estabilidade o equilíbrio e a unidade aqui nessa região nós somos representantes governos que têm as mais variadas origens do ponto de vista ideológico político de posicionamentos nós conseguimos construir uma unidade e isto foi muito importante dentro dos 12 países da Unasul ao mesmo tempo eu quero lembrar também a recente atuação da Unasul no que se refere à eleição do novo presidente constitucional da Venezuela o Nicolás Maduro e concordo completamente com a presidenta Cristina quando ela enfatiza a qualidade da nota que nós construímos em conjunto com os presidentes dos outros países latino-americanos na madrugada de sábado lá em Lima antes de irmos todos à posse de Nicolás Maduro acredito que esse papel democrático ele também representa um papel de estabilidade aqui na região porque nós sabemos que nós temos uma região sem guerras sem conflitos éticos sem conflitos religiosos e com uma capacidade de estruturar consensos extremamente elevada e acho que serve de exemplo no mundo de outro lado nós também repassamos os principais temas da nossa relação bilateral eu acredito que nós conseguimos uma compreensão cada vez maior da situação em que nós nos encontramos nós estamos talvez há mais de cinco anos numa conjuntura de consequências bastante dramáticas para os países desenvolvidos de uma forma ou de outra fomos afetados mas sem sombra de dúvida muito menos que esses países desenvolvidos e a nossa concepção em matéria de relação bilateral acredito que falo também da mesma tendo a mesma concepção da presidenta cristina é que nós enfrentamos essa crise não com menos mas com mais integração mais e mais integração é a nossa resposta para essa crise daí cada vez mais a importância que temos de atribuir as nossas relações bilaterais que são pautadas pelo diálogo pela transparência e pelo fato de que nós temos de construir o crescimento e a prosperidade de nossos países e da nossa população por isso eu considero que nós fizemos um grande esforço essa tarde esse esforço vai se coroar com as reuniões técnicas e os encontros que serão efetivados quando da reunião do Mercosul em Montevideo nós aproveitaremos e continuaremos que íamos continuar amanhã não é Cristina e preferimos transferir isso para daqui a uma semana no máximo onde faremos então todo o desdobramento dos princípios que levantamos hoje eu queria destacar uma questão eu queria destacar a questão do diálogo a importância das relações entre o Brasil e a Argentina justifica a firme convicção que eu representando o Brasil tenho de que o diálogo é o melhor caminho para se encontrar soluções daí porque tenho firme convicção de que a empresa brasileira Vale do Rio Doce vai encontrar o caminho para construir o melhor acordo possível com as autoridades aqui da Argentina finalmente eu quero dizer que nós sabemos da importância tanto das nossas relações comerciais quanto dos investimentos recíprocos quanto também das relações que existem entre os nossos países nas mais diferentes áreas e eu quero dizer que eu tenho e quero externar aqui a minha convicção da importância de ampliar o comércio da importância de ampliar os investimentos e da importância não só de ampliar o comércio e os investimentos mas os fluxos financeiros as atividades educacionais de pesquisa ciência e tecnologia e inovação e também as atividades culturais acabo de ter com a presidenta Cristina uma conversa que eu queria finalizando dizer a respeito de algo que todos os brasileiros que me acompanham nessa jornada tem uma grande admiração pelo cinema argentino então passamos os últimos momentos comentando alguns filmes argentinos e a presidenta Cristina me prometeu também me enviar alguns filmes que dizem respeito a esse período infância clandestina infância clandestina isso mesmo sou com alguns ministros meus uma leitora de vários livros sobre a questão daquela época aqui na Argentina especialmente de um livro de um escritor chamado Bonasso que é recuerdo de la muerte estivemos falando disso você acompanhou a declaração à imprensa concedida pela presidenta Dilma Rousseff a presidenta passou o dia em Buenos Aires na Argentina e destacou os temas tratados nas reuniões bilaterais de hoje entre eles eleições no Paraguai eleições na Venezuela crise econômica mundial além de passarem em revista toda a relação bilateral a presidenta Dilma destacou o importante papel do Brasil e da Argentina na construção da democracia na região nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR a TV do Governo Federal Música 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 Legenda Adriana Zanotto